Para de choro! Estamos quase lá! Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que você confere esse homem imortal à casa dela. Minhas filhas e eu... Se cuida minha! Eu quero ver! Ele acordou! Calem a boca! O quê? Onde você vai foder com ele escondido? Cadê a diversão nisso? Dê-lhe pra mim, que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir. Sem graça! Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá, e se o pau de um cara for cortado no castelo? Me, me, me... Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão. Heisenberg! O destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto! Heisenberg é uma criança e a devoção dele a você é questionável! Deu mortal a mim e eu me carregarei de preparável. Feche essa matraca! E aceita que você perdeu! Vai procurar comida em outro canto! Cale-se agora, criança! Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade mesmo para você de novo? Ah, claro, adultona! Não sei quem é maior. Você é o seu ego! Briga, 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 briga! Briga, briga, briga! Briga, briga, briga! Briga, 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 briga! Briga, 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 briga! Briga, 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 briga Ah, caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida. Muito legal, Ethan. Não, não! Você ainda está vivo? Impressionante. Merda! Merda! Minha nossa. Você realmente é tão forte quanto o teaser. Ah, você não achou que eu ia deixar você puxar, né? A dona e o Muro precisam de entretenimento. Então agora está na hora do belo. O sincronento gran finale. Ha, 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 ha! Nada, nada, nada! Diga! Tchau, tchau.